E aí, galera, tudo bem? Estou aqui para convocar vocês para participarem junto comigo da campanha Torce por Elas, que é pela nossa seleção feminina de futebol, que agora em julho vai participar da Copa do Mundo. E, gente, Copa é Copa, né? Essa emoção maravilhosa, Brasilzão, todos juntos torcendo por elas. Boa sorte, meninas! A gente já está aqui mandando muita energia positiva. A gente já está aqui.